Fala galera! Beleza? Eu sou o Bruno Viana, esse aqui é meu canal Canário Belgas Criar e Preservar Mostrando pra vocês e apresentando o primeiro casal unido, né? Casal Gloster, é... O qual eu tô apresentando aqui pra vocês Feminha já está com o ninho pronto Vou esperar muito tempo, né? Até porque eu não vou tirar uma grande quantidade de filhotes, né? Então, já que eu vi que a fêmea se aprontou O local aqui é adapto pros pássaros Por que não? Já estamos começando o mês de julho Então, eu já vou dar início aos trabalhos aqui Vi que essa fêmea já tá arrancando pra uma das outras fêmeas Tá endoidando, querendo fazer ninho a todo custo Então, por que não fazer? Então, vamos aí Primeiro, o casal Reprodução 2020 Casalzinho Gloster Galera, gostaria de pedir a todos também Que deixassem o like no vídeo Se inscreveste no canal Agora estamos nos preparando Pra mostrar Detalhes aí de cada raça Que eu escolhi pra esse ano de 2020 Estar reproduzindo E tirar E tirar alguns filhotinhos pra vocês Então, vamos aí Presentando pra vocês Primeiro, o casal unido Vamos desejar sorte Nesse período de reprodução Vamos ver os resultados Vamos ver o que Vamos ter de novo Esse ano de 2020 O ninhozinho dela já tá pronto Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aí Antes de acabar o vídeo também Esse vídeo aqui vai ficar bem curtinho Só pra mostrar Só pra mostrar a vocês Que vai ter reprodução Olha lá O ninho já tá pronto Logo, logo aí Vamos ter resultados Valeu galera Espero que vocês tenham gostado Do mini vídeo Curtinho Somente pra mostrar aí Que começamos os trabalhos Mais uma vez Eu gostaria de pedir a todos Que deixassem o seu like Se inscrevesse no canal Siga nossas redes sociais O Instagram tá bombando Já estamos aí Com 11k de seguidores Gostaria também de agradecer a todos Continuem lá nos seguindo Sempre coisa nova Agora estarei fornecendo também Mais vídeos lá Que aqui no canal E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E vamos que vamos